Música É uma linguagem diversificada, cada um tem a sua própria personalidade, os arranjos são feitos em cima dessas personalidades, e eu acho que é isso que cria essa grande riqueza. Uma escola e muita história para contar. Essa é a banda Mantiqueira. Música 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 um susto maior ainda, porque fazia tempo que eu não via o som tão bom. E aí eu deparei como eu estava defasado dessa coisa, distante dessa coisa, de se tocar. Mas foi um aprendizado muito grande, até hoje, realmente, aqui eu aprendo, porque a gente vai criando umas coisas novas, o governo dá muita dica do que a linha que a gente deve tomar, e a gente tem uma empatia grande na coisa de escrever, da linguagem de tocar juntos e tal. Então, para mim, acrescentou muito e acrescenta até hoje estar na Banda Matiqueira. Eu fiz um pupurri de canções nordestinas, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Guil de Moraes, Venance Curumba, que, na verdade, isso aí eu fiz também, como o proveito explicou. É meio direcionado para dois músicos que são do Nordeste, que é o Odésio Jericó, que é de Petrolina, e, na época, o Cacá Malakias, que ainda fazia parte da banda, agora ele resolveu voltar às origens, estar morando na Terra Natal, que também é de lá, é de Carnaíba. Então, eu coloquei praticamente para eles, que eram de lá, e a gente não tinha nada de baião, de ritmo nordestino embutido, então isso foi direcionado a eles. A Cacá Malakias 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Para fazer um arranjo e liderar uma banda, é preciso ser um pouco técnico de futebol. Saber onde cada um pode render mais. E todas as qualidades de um líder, com certeza, estão nas mãos do Proveta. É com ela que a mantiqueira segue em frente, sem perder o compasso. É, acho que ele seria o técnico e o camisa 10 e o artilheiro, o Proveta, acho que é ali ele que manda. Sim, todos têm sua participação, mas o Proveta, todo mundo concorda que é um ser à parte de tudo isso. Ele tem um jeito de tocar que é muito natural e tecnicamente é muito bom também. Não é uma coisa que é um cara que toca melodias e soa muito bonito. Além de fazer isso, ele tem um domínio técnico da clarineta e do sax muito grande e da caneta também. Na hora de escrever, ele sabe tudo o que está fazendo, ele tem muito controle da situação. Eu tive o prazer de receber do Proveta esse presente, esse arranjo que foi gravado no segundo disco da banda, no Bixiga. Então eu tive o privilégio de ele escrever esse arranjo pensando no solo de trombone, que tem um espaço para eu solar. A banda toda faz exposição do tema. Uma hora o naipe de sax, outra hora o naipe de trombone, outra hora trompetes. Tem o acompanhamento da banda, tem o arranjo. Dentro do arranjo eu faço o improviso e tem o backing acompanhando. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo escrito pensando no trombone de válvula e tocá-lo na banda. Tchau! 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 Tchau,첫-se! Assim, eu acho que a gente escreve, não é exatamente um arranjo, eu acho que a gente escreve pros amigos, que a gente conhece e decora essas pessoas que tocam na banda, você sabe exatamente como cada músico na banda como que são aquelas pessoas, como eles brincam, como eles tocam, como eles improvisam... Então é como se você estivesse tentando o tempo inteiro adivinhar, é uma brincadeira. Você tenta adivinhar como é que a pessoa vai tocar aquela frase. Porque fazer um arranjo, existem caminhos, já que você tem certeza que dá certo, que são coisas convencionadas. Mas é impossível fazer isso para a banda. Os músicos na banda percebem quando é um arranjo convencional e quando é um arranjo para ele tocar. Eu acho que a nossa banda, há anos, trabalha mostrando a música brasileira e mostrando também quem são esses músicos e o que eles estão falando a respeito dessa música. Então eu acho que é uma banda que teve uma história muito bonita e tem uma história muito bonita ainda. Eu acho que tive que dar encontro das qualidades individuais de cada um. E o Edson, como eu sempre me viro para dar esse lembretto, mas é uma pessoa que trouxe e ainda traz de uma forma muito elegante a questão musical do ponto de vista daqueles que você bota todo mundo muito bem amarrado na banda, mas de uma forma muito confortável. Os arranjos deles não apertam ninguém em nenhum momento. O Edson, como eu sempre me viro para dar esse lembretto, O Edson, como eu sempre me viro para dar esse lembretto, onde nós estivermosינos. A kindosidade espalda no bolas de golo. E aí, o Edson, como eu sempre me viro para dar um pal health um. É muito lekções que vocês me viro para dar uma forma verdadeir um vídeo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí